Essa cena é famosa no seriado Chaves E essa frase Foi repetida muitas vezes Mas o que tem a ver com o futebol e principalmente com o esporte? Esse gol diz muito sobre isso Então vamos deixar o autor da cena se explicar Foi sem querer ou querendo, Rodney? Ele estava adiantado e eu fui cruzar e a jogada saiu perfeita Mas foi querendo ser lateral ou atacante? Meu trabalho como lateral é sempre chegar ao ataque E nessa jogada é uma jogada que o goleiro saiu e eu fui cruzar E ele estava muito fora do gol E a jogada saiu perfeita, pegou na trave e entrou E pensar que muita gente se assustou Quando o Oswaldo de Oliveira decidiu, querendo Improvisar o rapaz aí na lateral esquerda A duas rodadas ele era apenas um reserva Que foi improvisado na posição da lateral esquerda E aí meio que sem querer, querendo Fez ótimas partidas e está virando novo Xodá da torcida rubro-negra Mas será que o Rodney Wallace quer continuar como lateral esquerdo assim? Meio que sem querer, querendo? Isso não depende de mim Eu o que tenho que fazer é dar o 100% para o equipo Em este momento estou jogando de lateral E me estou enfocando em ser lateral Só para lembrar, ele chegou no fim de março ao esporte E quando foi apresentado, já tinha avisado que poderia ser uma espécie de coringa Agora ele está focado em atuar contra os baianos E não tem essa de relaxar a guarda Estamos passando um bom momento O mais importante é sempre e nunca baixar o nível Para mim, se tem uma partida boa, na outra tem que ser igual ou melhor E sempre ir adiante Para mim foi uma partida especial Mas não podemos focar muito nesse momento Em dois dias teremos outra partida que temos que focar Estou muito grato pelo que passou Na realidade, trabalhei muito para chegar aqui É um campeonato muito competitivo A frase do Chaves só se via quando algo saia errado Para o Rodney é o contrário E pode continuar a acontecer Mas quer saber daquela dancinha na comemoração? A torcida do esporte quer ver mais vezes Afinal, essa foi por querer Querendo Inventamos Foi algo que nós inventamos Ensaiamos antes Foi algo que saiu E depois os outros jogadores entraram Não é nada sério Não é nada sério